Fala galera, beleza? Bora fazer um vídeo aqui ó, Hyundai Tucson, esse modelo da Tucson vai de 2006 até 2016, tá? Central 100% plug and play, não cortou o fio, não fez nenhuma adaptação no carro, manteve inclusive a moldura original do carro, tá? Cliente preferiu colocar de 7 polegadas sem trocar moldura, eu particularmente gosto da de 10, de 9 polegadas, troca-se a moldura, lembrando que a gente tem a moldura preta e a moldura prata, tá? Tudo sem cortar nenhum fio, sem fazer nenhuma adaptação, inclusive com a moldura com a tela maior, também não precisa cortar nada, tá? E ela já está inclusa no kit, tá bom? Aqui é uma central NIMUS N500, todo mundo já conhece a qualidade da NIMUS, tá? Seja nas centrais mais simples como essa que é uma de 7 polegadas, seja na central, se liga aí, qualidade de imagem da bichinha. Deixa eu só tirar o som aqui pra não dar problema no YouTube depois, se liga aí, tela em alta resolução, seja na tela de 7, na tela de 9, na tela de 10, de 13, a NIMUS sempre procura trazer o melhor pra você em parte de entretenimento, tá? Aqui uma N500 de 7, tem a N500 Plus agora de 9 polegadas, modelo novo que está chegando pra nós, tá ok? Vem com alguns itens a mais que a versão anterior, cooler de refrigeração, Apple CarPlay, Android Auto, rádio MFM, é uma central completa, tá? Então a gente tem aqui na tela inicial, Google Chrome pra você navegar na internet, rádio MFM, reprodutor de música e vídeo, Bluetooth, onde você pode fazer e receber ligações sem a necessidade de pegar no smartphone, reprodutor de música via Bluetooth, você pode reproduzir tanto músicas que você tenha na memória do celular, quanto aplicativos de música, Deezer, Spotify, tudo direto na tela da central, tá? Temos aqui a Play Store, lembra galera que eu sempre falo, vai configurar sua central, primeira coisa que você faz, configure sua Play Store, tá? Não coloque seu Gmail pessoal, porque terceiros podem acessar suas informações e isso pode te trazer problema lá na frente, tá? Crie um Gmail pro carro e utilize ela com segurança, Google Maps pra você poder navegar, ferramenta de pesquisa do Google, YouTube, Spotify, tá? Tudo pronto pra você utilizar, Aze, Netflix e o Z-Link que faz a função do Apple CarPlay e Android Auto, tá? Lembrando, CarPlay e Android Auto com fio ou sem fio, porém o Android Auto depende muito do modelo do celular, tá? Ah Alberto, mas por quê? Porque tem celulares Android que são bloqueados de fábrica Olha, eu perdendo o foco, eu não tava olhando pro vídeo Tá? Eu não vou voltar não, tá galera? Todo mundo sabe que eu não volto o vídeo É, o que que acontece? Deixa eu virar Tem celular que ele vem bloqueado de fábrica, alguns modelos Motorola, Asus, Xiaomi, enfim Não tem como a gente ter uma lista do que vai funcionar, do que não vai funcionar o Android Auto sem fio Com fio funciona, tá? Porém, às vezes pode ser alguma configuração de celular, uma série de coisas que pode influenciar nesse funcionamento Vou dar um exemplo pra vocês, nós tivemos um casal que instalou a central no Hyundai Creta Dois celulares iguais, comprados no mesmo dia, no mesmo horário, tudo igual Um fez o Android Auto com fio e o outro nem fez Agora a gente não tem como saber se era alguma configuração do telefone, alguma coisa, tem que dar uma olhada Tá? Mas boa parte dos equipamentos fazem sem fio, sem problema algum Porém, a gente não promete, porque diferente de alguns irresponsáveis que tem por aí, o que que acontece? Quando eu prometo alguma coisa, eu tenho que cumprir Então se eu prometer 100% que vai funcionar, você pode arrancar meu couro E fala que eu vou ter que fazer funcionar e não vou conseguir fazer, tá? Então a gente não trabalha dessa forma, a gente é realista Tá ok? Funciona, funciona, não funciona, não funciona E ponto final Tá bom? Aqui Ficou tudo plug and play, tela com IPS Pode olhar de qualquer angulação que você enxerga a tela com perfeição Sem distorção de imagem E tudo funcionando 100% Câmera de ré Todo mundo sabe que em nossas centrais já está incluso a câmera de ré E a câmera frontal Inclusive nos modelos de 7 polegadas Tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a gente no WhatsApp Já já vamos fazer o videozinho dessa navezinha aqui, ó Fusca é o primeiro que a gente faz com aquela... Com o módulo Fender Tá? Mas qualquer dúvida é só chamar a gente no WhatsApp 011 94 700 9562 Ou vem pessoalmente a nossa loja Rua Zanzibar 88 na Casa Verde Beleza? Então tá aí, centralzinha instalada, tudo pronto Bora pra próxima Valeu!